Um tempo atrás eu falei pra vocês que o raio não caía duas vezes no mesmo lugar, com certeza Só que são tantos raios que a gente tá tendo que fazer um vídeo pra você Trazendo mais desse assunto, que são batalhas que nunca mais repetirão O cenário da batalha de rima cresceu tanto e eu fiquei bastante feliz com isso E agora a gente tem conteúdo todo dia pra você Muito obrigado aí pela sua presença, desce o like Se quiser receber um salve também, deixa o seu nome aqui que a gente pode mandar um salve pra vocês Beleza meu mano? Tamo junto, é nóis que tá É por isso que eu te quero e você é ramelão Olhei pra você e achei você uma bonita Você começou a falar e eu mandei sua opinião Deixa que eu faça rima boa aqui em brasa Leva na maquininha, cê falou, rocague Se você deixar eu ganhar, eu te levo pra minha casa Deixa que eu faça rima boa aqui em brasa Que gastação, tá ligado mano que agora eu chego te matando Cê tá falando tanto de caso de elogio Calma, eu vou te beliscar, cê tá sonhando Ele é muito louca, para, parceiro seu otário Na verdade você tá de toca aí, nessa rima cê não tem vocabulário Cala a boca mano que eu te boto aqui agora Faço freestyle, agora eu adianto Se eu tivesse sonhando eu tava cabendo na maquininha Você é bonitinha, não se acha tanto Eu vou pra menção, cobrador de ban Aí meu mano olha só, eu vou falar Eu represento meu freestyle quando aqui é TVK Antigos espíritos do mal E perdem essa f*** decadente do varejo de um real Não tá ligado, parceiro, também de vergonha O chama que vende jejuba, gastando cristal e parceiro Esse é um detalhinho, bem no ângas do agosto da Vale Que rica só, é vizinho que é queijo Aí meu malu, olha só, e não é sertanejo Olha só, parceiro, o brito é opaco Eu cadejo e te ganho da antiga Seu fraco, aí meu malu, olha só isso aí, é bonito Eu sempre se chamar, eu represento no quesito Seu Jaya, vem da Bahia Só que rimando, ele é Zé, ele é Zé, Zé, Zé Eu te mato, tô na levada Ele não faz trap, só com minha cara, Zé, Zé Quer que cê fala, aí mano sabe que eu faço Olha quem diria, esse é o Jota Cê não faz trap, você só faz xenofobia Sabe que rima, não sei, tá comum Na Bahia não só tem isso, bato na sua cara Como se fosse Holodun Você não faz rima na glória Tipo Bahia, clássico Bahia Mas você não sai com a vitória Aí vai tomar no cu, ele quer falar de Holodun Só que Jaya Luke, ele que tá no cominho Pau no cu do caralho, quer falar de Holodun Só que esse cara é falu no cu, ele nunca desceu pelo ourinho Calma aí, Zé, calma aí, Zé Ah, meu parceiro, boa tarde, irmão Quando bota de pica no cu da sua mãe Faz o barulhinho que ela faz Eu não faço isso não, vou ter que te esplanar Tô pirugia, tô pequena, com a mina, quer chutar O meu parceiro, eu tô pequena, com a minha mãe Com o sapato, eu te lato Tem gozinha, todo mundo, eu leve o cabaço Eu tô no sapatinho Se ligou no bagulho, mina, não é assim Meu namorão, é sem hora só Se você quiser eu te mostro logo, meu maior Ele afaga, eu te mostro na agenda, legal Agora você vai ficar pedido, você pegaria a peleia? Não Eu tô pedido Não Eu tô pedido Não Eu tô pedido Eu tô pedido Porque você é pra cá do rapá Porque na verdade nem acho que a cura quer te dar Não Eu tô pedido Você dá vídeo pra mandar mais farem pra você voltar Você quer me atacar, vim falando de querer Se esplanar, é muito feio na levada Fim somando três vezes, pra ninguém eu nunca falei nada Se ligou no meu papo, eu vou além Minha alma e mora bem A tua mina, minha alma e mora também Se ligou no meu papo, eu vou lá também Deus, mata o samurai Amém Aí, cê vem no meu repente, cê vai dar pra ir no dia E no dia do novamente Decorar pra quê, meu mano? Deixa eu te dizer Quem disse que cê é importante pra eu pensar em você Tá ligado? Então entende o que eu te digo agora Eu vou pesado, meu mano Com meu verso que aflora Ainda bem que cê inventou que eu tomei bota Desiste Se inventasse que eu peguei, aí cê ia ficar triste Tá ligado? Então escuta, meu mano Que eu sigo nessa fita aqui Só te esculachando Envolve a própria mina só pra ganhar grito Depois chega na internet E pensa que é mito E aí, boca de pelo? Cê tá vingando a mina que vai voar o bote inteiro Então escuta, ele vai me dar no norte E tá ligado, mano, por isso toma pinote Você é daqueles caras, só arroz, mas não pode Olha só o que eu te digo, mano Eu sigo nessa fita, tá ligado Que eu vou sempre esculachando E aí, nono, pode crer Qual a sensação desse otário pegar resto de você? Eu quero entender É isso, né, meu mano, que vai se fudir Deu certinho esse namoro No truque, dois lixos que só falam no Facebook Fala que eu sou decorado, arruma treta Não fui eu que pegou rima do Jafar e pôs numa letra Cê tá entendendo? Cê é entendiante Cê é um lixo com a rima dos outros Ainda acha isso gratificante Foi engraçado esse name se fudido A mina tentam pegar todos os famosos No teu pergão desconhecido Perder faz parte da vida, rima verdadeira Porque quando o salvador perde pro cante Ele chora a semana inteira Eu perdi pro cante, mas depois ganhei no cante Uma coisa que é diferente de você Já você quando foi batada pro cante Ficou com a forma de um mais decorado de SP Você tá ligado camarada, você tá chegando e te mata aqui agora Até porque a sua rima é decorada Eu posso até rimar pouco, mas é tudo feito na hora Me chamou de decorado, mas você é o mais chorão Isso é um baba ovo Salvador quando perde, fica sabes baixo Ei, Bob, posso contar a mão de novo? Essa rima aí é do Yonki Da hora, legal Da hora, da hora, da hora Da hora, da hora, da hora Mas essa rima aí é de Yonki Ele é o TMC Me mandou numa batalha lá em 30 segundos Eu pensei que o Mike decorou para o Thiago Mas depois eu descobri que decora pra todo mundo Eu tô entendendo o assassino Te mostra que na rima pra você O professor Constantino falou até do 90 Desculpa, MC Isso é 2017, ele não tá aqui Então se representa e faz a sua parte Lutar que tem museu, sempre vai ter a arte Para de falar do 90 Você tá panguado, eu também preferi o Cid E nem tô reclamando Então não dá pra casa, vai ligado A diferença entre nós é que eu sonho acordado Você não tá reclamando Na batida, isso é ruim Apanhou pra ele ano passado Hoje a cunha pra mim Então, agora você vai vindo, né, irmão? Sabe qual é a nossa diferença? Hoje eu vou ser campeão Tá tranquilo Essa amigo até esperada Falar é fácil, mas até agora só tá tomando porrada Então volta pra casa, pode ir pra, garoto Me ganha com o seu nome, não com o nome dos outros Não é por nada disso não Você não compareceu ao topo que um dia põe, um dia já bateu Você sabe, ele é meu mano Isso pra denegrir e todo mundo que levanta o dia teve que cair Tá tranquilo, pode vá, irmão Mas acabo contigo aqui nessa sessão Você é fraco, não entende nada de R.A.P. Se você vai se levantar, vai ser uma honra de gol Você é fraco, não entende nada de R.A.P. Laga, 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 laga Eu te comendo, até debaixo da água Como é esse sonho? Aí, eu mesmo aqui, eu tenho a casa aqui Você é fútil Pra mim, meu cristalho hoje, você é muito inútil Aí, eu sou a sepende Nariz, rir, ponte, rir, pera, pra xerê, com a portada alange Por isso que a gente tá aqui e rima tem em todo momento Não interessa, mas o salve o pessoal não quer que falte Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Moisés Donati Satisfação, meu mano, acompanhando o canal, tranquilo e na moral Depois dele, o salve é pro... Salve para Portugal, não é nem uma pessoa Deve ter gente lá de Portugal assistindo a gente Ó, não é brincadeira Depois do salve que eu vou mandar pra Portugal O salve é direto pro Leilson Oliveira Então, muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo top louco, doido do Rimas